Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida série de microeconomia, do nosso querido curso gratuito de microeconomia. E hoje eu vou abordar mais um tópico de economia aplicada, nesse caso seriam microdrops, mais ou menos. A ideia é que seja um vídeo rápido, não sei se vai ficar tão rápido, mas é um vídeo especial, porque neste vídeo aqui eu não estou usando o material do Manchio, mas eu mesmo preparei o material para a gente. E eu vou estar obviamente disponibilizando esse material via link no Mediafire, provavelmente. Então dá uma olhada na descrição porque essa apresentação vai estar disponível para vocês. Então hoje a gente vai falar de uma aplicação de teoria do consumidor para explicar o efeito Cantillon e o efeito Ricardo no ciclo econômico. Quem já me conhece já deve estar familiarizado com a teoria do ciclo econômico, e inclusive com alguns artigos que eu escrevi sobre o assunto, áudio artigo também. Eu tinha escrito um artigo resumo, eu fiz um áudio artigo para o canal do Enredo, inclusive vou deixar o link na descrição, e eu tenho que fazer algumas atualizações nos vídeos da série de microeconomia por uma questão de referenciar a playlist dentro dos vídeos da série. Mas enfim, sem mais delongas, vamos conversar. Essa é a grande questão no debate econômico hoje em dia. A emissão de moeda gera inflação? Bom, e aqui eu descrevi que o conceito de inflação adotado pela ortodoxia econômica e pelos heterodoxos inflacionistas, keynesianos e afins, né, o keynesianos, pós-keynesianos e afins, se refere a aumentos consistentes no nível geral de preços, tá? Não é um aumento pontual, né, mas um aumento que se mantém ao longo do tempo no nível geral de preços, assim, pode ser qualquer indicador, tá? Como eu apontei aqui, IPCA, que é índice de preços ao consumidor amplo, IGPM, IGPM eu não me recordo, mas acho que é no setor imobiliário. Aqui, assim, eu ainda não... Eu decorei, mas eu já me esqueci do que você referenciava ao IGPM, mas eu acredito que seja inflação imobiliária. Indicado pela média de preços de uma determinada cesta de consumo, né, então é reunida uma cesta de consumo de uma certa gama de bens, uma gama bem grande de bens, tá certo? E é feita uma média pra você ter um índice de como estão os preços e como os preços gerais se comportam com o passar do tempo, como eles variam com o passar do tempo. Já a deflação seria o oposto, uma inflação negativa, uma redução no nível geral de preços. É uma coisa que eu não pontuei nesses slides, né, que é o seguinte, né, muito se fala de ter uma inflação natural ao longo do tempo, tá certo? Que não é um efeito do aumento da oferta monetária, mas que isso é natural acontecer com o passar do tempo. Só que tem um problema nessa afirmação, que é o seguinte, se uma economia cresce consistentemente ao longo do tempo, ceteris paribus, mantendo a oferta monetária inalterada, o aumento na quantidade de bens produzidos leva a uma redução de preços. Como eu mostrei no outro vídeo, o aumento do consumo, ele meio que destrói, né, a materialidade dos bens econômicos. Então, os bens, eles não ficam mais disponíveis a partir do momento que eles passam a ser consumidos e utilizados, eles não estão disponíveis para outras pessoas utilizarem. Afinal, esses bens são escassos, são fisicamente limitados, os fins são mutuamente excludentes. Não dá pra você utilizar um bem escasso ad infinitum, pela própria definição de escasso, né. Ele é limitado, o uso dele é limitado, tá bom? Então, é importante a gente entender que a tendência natural é deflacionária, tá certo? Mantida a oferta monetária inalterada. Todavia, essa definição é falha, né, a definição de inflação e deflação nas alterações do nível geral de preços. Visto que esta é definida como um fenômeno monetário, inflação e a deflação, e de acordo com o que estudamos na teoria econômica, nos vídeos anteriores, né, desse curso de microeconomia, vemos que variações nos preços, sejam elas consistentes em médio ou longo prazo ou não, podem ser causadas por variáveis não monetárias, muitas vezes são, né, tais como as forças da oferta e da demanda, e os deslocamentos das curvas, né, como a gente já viu no modelo barrasiano, como ele elucidou aqui pra gente. Com isso em mente, cabe corrigir o conceito de inflação e deflação para o aumento e a redução da oferta monetária, respectivamente, e, além disso, irei demonstrar que a metodologia holística macroeconômica é falha para observar seu objeto de estudo, a economia, né. Visto que o mesmo é heterogêneo, a economia como um todo é heterogênea, porque você tem várias definições de mercado, cada mercado se comporta de uma maneira diferente, e ele tá posicionado na cadeia produtiva em uma etapa diferente. Então, ele tá temporalmente ordenado numa etapa diferente, como a gente vai ver pela teoria do capital, tá bom? Por isso que o mesmo é heterogêneo, mercado, estrutura de capital, consumidores, né, os consumidores são indivíduos e eles têm preferências diferentes, tá certo? Então, a moeda, ela afeta a economia como um todo de uma maneira heterogênea, certo? Porque a economia, ela é heterogênea, né, a moeda, ela não é neutra, como o Keynes já vem. Uma coisa que ele tá certo é que realmente a moeda não é neutra, ao contrário dos modelos ficherianos e de Cambridge, de teoria quantitativa da moeda, né? Que torna os seus efeitos diversos em cada definição de mercado. Ou seja, o efeito, ele é diferente, o efeito do aumento da oferta monetária, ele é diferente pra cada mercado, tá certo? E ele depende muito de onde incide esse aumento da oferta monetária. Os primeiros receptores da moeda nova, como a gente vai ver lá pra frente. Aí o que eu coloquei em negrito e aqui eu copiei, né, eu fiz um print do livro do Pindic, né, o Pindic Rubinfeld, de microeconomia, definição do mercado e identificação dos compradores e vendedores da gama de produtos. Isso daqui é importante, porque tem bens relacionados, né, bens complementares e bens substitutos. Então a definição de mercado, aquele nicho específico do mercado, não setor, setor ainda é mais latocenso, né, mas aquele nicho específico, tá certo? De uma gama de produtos, que deve ser incluído em um determinado mercado. Tá? Então depende da definição do mercado. E o efeito Cânceron explica isso, como a gente vai ver posteriormente. Tá bom? Nível geral de preços e preços relativos. Deixa eu só dar uma olhada. Eu sempre faço isso, né, nos vídeos, mas sempre me certificar que o microfone tá ligado pra não correr problemas de gravação, né? Como vimos anteriormente, a taxa marginal de substituição ou os preços relativos, médio, medem, o custo de oportunidade de um bem em termos de outro, ou seja, o quanto você tem que abrir mão de um bem pra obter outro, né? E os preços surgem no mercado, né, a teoria da origem da moeda mengeriana, como a relação quantitativa entre o bem que se torna a moeda e os demais bens da economia. Porque numa economia de escamba já existia a taxa marginal de... Na verdade é uma taxa marginal de transformação, né? Aqui eu errei, vale aqui uma correção. O problema é que depois eu vou ter que renderizar o PDF de novo, mas enfim. Taxa marginal de transformação, taxa marginal de substituição seria os valores relativos, né? O quanto um indivíduo valora um bem em relação ao outro e o quanto ele tá disposto a abrir mão de mais uma unidade de bem pra obter outro. Isso é a taxa marginal de substituição, tá certo? A taxa marginal de transformação mede os custos de oportunidade relativos. Então, ainda bem que eu tô gravando esse vídeo, eu já faço aqui a correção em tempo real, tá legal? Ainda bem que eu ainda não upei esse arquivo. Depois quando eu upar, vou upar corrigido já. Tá bom? Com a relação quantitativa entre o bem que se torna a moeda e os demais bens na economia. O bem de maior liquidez, ele se torna um intermediário de troca pelo problema da dupla coincidência de desejos. Isso daí não tá só em teoria monetária austríaca, mas qualquer livro, texto de economia monetária, você vai encontrar isso daí. que é o seguinte, o vendedor A tem um bem X e o vendedor B tem um bem Y. E aí eles querem trocar, mas pra que ambos troquem, tem que ter uma valoração inversa, ele tem que valorar mais aquilo que ele tá recebendo do que aquilo que ele tá dando pra obter aquele outro bem, tá certo? E não necessariamente o que uma das partes nessa troca deseja é o que o outro tá ofertando em troca desse bem, entende? Então o que que acontece? Eles começam a utilizar bens que são muito demandados no mercado, tá certo? Como intermediário de troca, entende? E também tem algumas outras qualidades que tornam o bem uma boa moeda, como durabilidade, portabilidade, divisibilidade, esse tipo de coisa. E os metais preciosos, eles passaram a ser utilizados porque eles cumpriam todos esses quesitos, entende? Então a partir daí, como já na economia de escambo se trocava quantidades de bens por quantidades de outros bens, tá certo? Já existia uma espécie de taxa marginal de transformação entre esses bens, preços relativos, tá certo? A moeda, ela surgiu dessa mesma relação, né? Ela surgiu como um bem de maior liquidez no mercado. Isso a gente fala de metais preciosos, mas já passaram vários outros ativos passaram a ser utilizados como moeda. E a gente vê isso até em joguinho, cara. Eu cresci jogando online, e a gente começou a usar soul de moeda porque o gold, que era a moeda do jogo, ela era uma moeda muito abundante, então ela não servia como moeda de troca, né? Então passaram a utilizar outro ativo como moeda que tinha uma utilidade como bem além de ser utilizado como meio de troca. Então, inicialmente a moeda, ela surge assim, né? Ao contrário do que o Gustavo Machado, que não sabe porcaria nenhuma de economia, que fica falando, né? O Gustavo Machado não, é o Humberto, o Humberto do Saia da Matrix, né? Que fala, ah, o dinheiro entra como economia e o Estado, tem que criar o dinheiro. Só falas nele. O dinheiro, ele surge dessa forma, né? Ele surge como um ativo de maior liquidez no mercado, que passa a ser utilizado como meio de troca para resolver o problema da dupla coincidência de desejos. E conforme a economia vai tendo, vai adquirindo um grau de complexidade, ele passa a ser uma unidade de conta, claro, né? Para a percepção dos agentes do mercado daquilo que é mais valorado e a forma de produzir que gera menos desperdício, através das equações que a gente viu na estrutura de custos das firmas e de receita. E além disso, além de ser a ferramenta de cálculo econômico, tá certo? Ele também é um sinalizador das necessidades dos consumidores, da sociedade, e das limitações dos recursos disponíveis para produção. Tá certo? Então, vamos lá. Na relação quantitativa entre o bem que se torna moedas de mais bens na economia, uma forma de taxa marginal de transformação, de novo corrigindo aqui, baseada nas demandas médias dos bens e da moeda. E aí do bem que vira moeda, no caso. Então, aí o teore da regressão vai falar que os preços de determinado dia no mercado, eles levam em consideração as flotações na oferta e na demanda para racionar a demanda ou estimular a demanda ou desestimular a oferta, ou estimular a oferta, baseado nos modelos que a gente estudou anteriormente. E levando em consideração os preços do dia anterior. Todos os preços são preços passados, que foi baseado em interações mercadológicas que já aconteceram, tá certo? E aí tem essa regressão, tá certo? Não é uma circularidade, é uma regressão finita até chegar no dia 1, no dia 0, né? Onde o bem de maior liquidez no mercado passa a ser utilizado como moeda, pelo que eu acabei de explicar sobre a origem da moeda. Inclusive, tem um ensaio do Menger sensacional sobre a origem da moeda. Eu vou clicar disponibilizar aí na descrição, se eu lembrar. Vou fazer uma nota pra mim mesmo, pra lembrar de fazer isso. Então, vamos continuar. O aumento da oferta monetária não eleva o nível geral de preços. Não necessariamente ele eleva o nível geral de preços. Por quê? Ele eleva os preços relativos. Mas por que isso? Porque ele afeta diretamente, aqui ó, as demandas específicas dos agentes, tá certo? Os agentes do mercado, né? As famílias, as firmas. Que primeiro recebem a moeda nova. Ou até mesmo o Estado, que entra como player, gastando e investindo, pra estimular a demanda agregada. E o aumento dos preços se alastra de maneira irregular pela economia, de acordo com o setor que primeiro sofre o aumento de demanda. Ou seja, o ponto focal de onde esse dinheiro novo é aplicado, é onde vai surgir o aumento de preço. Então, por exemplo, se você injetar moeda e liquidez no mercado financeiro, não necessariamente. Isso vai afetar a economia não monetária, ou economia real, né? Segundo a separação macroeconômica. Entende? Então, vamos lá. E o aumento de preço se alasta de maneira irregular pela economia, de acordo com o setor que primeiro sofre a metida de demanda, como eu acabei de falar, de forma análoga a mel derramado sobre um pires de café. Ou seja, não é uniforme. Entende? Por quê? Se fosse uniforme, seria como uma pedra jogada no meio de um lago. Que ela faz uma onda, que se espalha da mesma forma pra todas as direções. E no caso do mel, não é assim, né? Ele se alastra de maneira diferente pelo pires. Tá certo? E a mesma coisa, e a gente vai ver até com um modelo microeconômico pra ficar mais fácil de entender. A gente vai utilizar a teoria do consumidor e a da firma no longo prazo. Pra entender isso daqui. Verifica-se, então, que o aumento de preços é um fenômeno microeconômico. Na verdade, todos os fenômenos são. Os fenômenos na economia como um todo, né? Você fala, por exemplo, ah, é macroeconômico porque é um efeito que afeta a economia como um todo. Sim, mas não da mesma maneira. O problema da metodologia da macroeconomia é porque ele agrega coisas heterogêneas, coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tá certo? Ah, mas em termos monetários a gente pode fazer isso? Pode. Tá certo? Mas isso não significa que quando a gente tem um certo incentivo macroeconômico toda a economia vai reagir exatamente da mesma forma. Porque ela não vai. A moeda, ela não é neutra. Tá certo? Porque a economia é heterogênea, né? Obviamente. Tá. E depende da relação de demanda por moeda e demanda por cada bem específico, né? Por quê? Porque quando você aumentar o seu consumo você não está tendo demanda por moeda mas você está demandando outro bem. O uso da moeda utilidade marginal da moeda ao contrário do que muitos neoclássicos peidaram pra não conseguir provar que a moeda seguiu o princípio da utilidade marginal decrescente que ela tinha uma lógica totalmente diferente de outros bens econômicos é que o pulo do gato é que o uso da moeda não é um uso pra consumo mas ele é um uso pra adquirir outros bens. Essa é a utilização da moeda. Tá certo? Então a utilidade marginal o valor econômico dela é o poder de compra dela. E eu vejo às vezes que tem muita confusão entre o valor econômico da moeda e o preço dela. Tá certo? Mas a questão é que o preço da moeda entre aspas seria a taxa marginal de transformação o preço relativo da moeda o quanto ela pode comprar de determinado bem específico e o poder de compra lá do censo é o quanto a moeda é forte como um todo o valor econômico da moeda. E claro que ele é percebido subjetivamente pelo agente e tudo mais e que isso que vai determinar a demanda por moeda mas é importante a gente não confundir o valor com o preço porque são coisas diferentes. Apesar de o preço ser influenciado pelo valor obviamente. Verifica-se então que o aumento de pressão fenômeno econômico recorrentemente se observa que empresas de setores estratégicos são as primeiras receptoras da moeda nova ou dos meios de pagamento novos ao menos na realidade brasileira. Aqui com meios de pagamento um termo de economia monetária que se refere não só a moeda mas crédito de maneira geral tá certo? Existem vários meios de pagamento da cheque que hoje em dia tá caindo em desuso mas meios de pagamento em geral substitutos de moeda esse tipo de coisa certo? É muito mais do que meramente moeda moeda corrente né? Eu esqueci o termo técnico pra isso. Tinha moeda escritural moeda circulante eu não vou me recordar mas enfim não necessariamente moeda papel moeda que a gente usa na rua até hoje tá caindo em desuso também moeda física infelizmente né? Porque é muito superior você não consegue rastrear a moeda física porém como essas são incentivadas em investimentos de longo prazo podemos utilizar a teoria de custos da firma no longo prazo cujo modelo é análogo à teoria do consumidor isocônteses ou custos versus curvas de diferença e restrições orçamentárias tá o que acontece aqui elas são incentivadas em investimentos de longo prazo porque a taxa de juros ela coordena tanto em questão de poupança quanto em questão de demanda futura como eu já falei em alguns outros vídeos a produção com o consumo a oferta com a demanda tá certo? então quando a taxa de juros tá mais baixa significa que você tem uma oferta monetária maior uma oferta de empréstimos na verdade maior tá certo? e do outro lado do lado não monetário da economia você tem recursos que podem ser empregados nesse processo de longo prazo recursos não monetários tá certo? quaisquer sejam os recursos que as firmas vão demandar com os empréstimos novos que foram disponibilizados então existe meio que uma coordenação do processo produtivo com os recursos da economia recursos não monetários e a demanda porque se a demanda tá poupando tanto em termos monetários quanto em recursos não monetários eles estão postergando o consumo pro futuro tá certo? então existe uma expectativa tanto de recursos para terminar esses investimentos de longo prazo quanto uma oferta efetiva demanda futura tá certo? então vamos lá custo de produção no longo prazo a função produção da firma clássica que é igual a produtividade em função da tecnologia versus a famosa FKL função de capital de trabalho com K variável porque a gente está no longo prazo o capital variável considere o nível de produtividade em função da tecnologia a função A de T constante ou seja a gente desconsidera isso daqui tá bom? vamos considerar como um multiplica FKL tem só FKL temos que os custos de produção serão definidos no longo prazo por quantidade produzida pela firma é igual o rent ou taxa de juros real o aluguel ou taxa de juros real é o preço do capital vezes a quantidade de capital mais os salários que é o preço da mão de obra vezes a quantidade de trabalhadores considere R a taxa de juros real para facilitar o exercício considerando capital financeiro aplicado em bens de capital intermediários e imóveis ou seja capital financeiro sendo aplicado em capital econômico e W o salário real descontando variações no nível geral de preço ou seja taxa de juros real e salário real ambas descontando as variações no nível geral de preço tanto inflação quanto deflação se for deflação vai somar se for inflação vai subtrair certo por fim considerando como instrumentos de política monetária taxa de juros e oferta monetária ou seja uma definição bem lato senso porque a oferta monetária pode ser controlada de várias maneiras você pode ter emissão monetária direta você pode ter quantitativism emissão de moeda escritural via multiplicador bancário você tem o depósito compulsório que reduz a oferta monetária mas ele pode aumentar através de empréstimos do banco central via taxa de redesconto cara tem N maneiras de fazer política monetária tá legal então isso daqui é uma definição bem pra facilitar mesmo o exercício pra vocês entenderem eu não vou entrar nesses detalhes muito técnicos de economia monetária pra não deixar muito maçante tá então é bem lato senso aqui temos que o aumento da oferta monetária desloca o uso ao custo das firmas considerando as firmas como primeira receptora na moeda pra direita porque você vai ter um encaixe maior ainda não vai enfrentar um aumento de preços então a sua restrição orçamentária ou seja a quantidade de insumos de produção capital e trabalho matéria-prima os bens intermediários que você vai utilizar na produção eles vão estar você vai poder comprar uma quantidade maior desses insumos tá certo insumos e fatores de produção e a redução da taxa de juros giraria o isocusto pra fora de forma que o capital dá pra você comprar mais capital e aí você altera a inclinação da reta porque a quantidade de trabalho que você pode comprar ainda é a mesma mas o custo do capital ou seja o preço do capital ele vai estar menor o efeito substituição de trabalho por capital chamado de efeito ricardo o efeito ricardo ele preconiza que uma pequena quantidade de capital em uma revolução tecnológica ele substitui uma grande quantidade de trabalho tá certo ele ocorre se a relação de produtividade marginal o benefício marginal produtividade marginal sobre o custo do capital foi maior que a mesma do trabalho e ele é invertido caso essa relação é invertida é uma comparação que a gente faz da minimização de custo do longo prazo que é produtividade marginal do trabalho sobre custo marginal do trabalho igual a produtividade marginal sobre custo marginal do capital ambos do capital né então o que eu tô falando aqui é exatamente essa questão da minimização de custos né desse modo a gente percebe que se o ganho esperado por uma por comprar mais bens de capital né porque não existe capital homogêneo né ele for ele for relação custo benefício né do capital for maior do que a do trabalho é mais negócio a firma ter os seus processos produtivos mais voltados a capital certo aqui ó capital heterogêneo essa relação entre custos benefícios é meramente ilustrativa para compreensão do que leva uma firma a substituir capital e trabalho entre si tá o aumento das demandas relativas os produtores que primeiro recebem as moedas novas né as unidades monetárias novas a moeda nova aumentam suas demandas pelos fatores de produção específicos para os bens que produzem né então uma empresa que vai produzir carro uma indústria de transformação de carro ela vai demandar mais portas de carro vidros esse tipo de coisa tá certo vai demandar mais bens de capital para produzir esse carro vai demandar mais trabalhadores né vai contratar mais trabalhadores esse tipo de coisa né isso vai afetar os preços da matéria-prima como que eu acabei de falar bens intermediários que eles vão estar buscando capital e trabalhos específicos que passam a ser demandados em maior grau por esses primeiros receptores da moeda nova de maneira análoga os consumidores que primeiro recebem a moeda nova sejam empregados como mão de obra dessas firmas que expandiram seus negócios ou seja elas contratam pessoas geram emprego e essas pessoas que estão empregadas demandam mais ou recebedores de empréstimos através do dinheiro criado aumentarão suas demandas por bens específicos de acordo com as suas preferências representadas pela função utilidade e curvas de indiferença que dela derivam a função utilidade é uma matematização neoclássica da escala subjetiva de valoração então aquilo que o indivíduo mais valora é aquilo que ele vai demandar quando o encaixe dele vai aumentar tá certo então não vai ser um aumento no nível geral de preço mas um aumento dos bens que passam a ser mais demandados artificialmente claro porque não foi nada produzido a mais tá certo se você só teve um aumento do consumo tá certo e se você tem um aumento do consumo você tem um aumento do preço e como eu mostrei no outro vídeo dizer que o mercado cresce quando você aumenta o consumo em detrimento da produção é uma falácia porque não faz sentido já que o bem ele deixa de estar disponível quando ele passa a ser consumido tá certo vamos continuar expansão de crédito para as firmas aqui eu fiz um modelozinho explicando se a taxa de juros R cai então o custo do capital é menor então ele pode consumir mais capital então você passa desse ponto ótimo aqui para esse ponto ótimo OP2 então você vem aqui de OP1 para OP2 e você vê que a quantidade de trabalho empregada aumentou pouco e se ele fosse um pouco mais aqui acima substituísse mais por capital você ia ter uma quantidade de trabalho menor e uma quantidade de capital maior mas aqui a gente tem capital maior e trabalho maior só que o trabalho aumentou muito pouco a quantidade de empregados aumentou muito pouco se afirma em questão uma das primeiras receptores da moeda nova linhas diz o custo se desloca para a direita como no caso de OP1 para OP3 ou seja se afirma ela aumenta a restrição orçamentária dela quando ela recebe a moeda nova porque ela vai ter um encaixe monetário maior ou seja ela vai poder alcançar uma linha de isocusta maior e uma isoquanta maior ou seja ela vai poder produzir mais tá certo então a gente tem um deslocamento completo da linha de isocusto e atinge uma isoquanta maior então eles vão acabar produzindo mais e vão demandar mais tanto capital quanto trabalho ao contrário daqui que só o capital ficou mais barato então vai demandar mais capital o efeito Ricardo afirma que uma pequena quantidade de capital substitui uma grande quantidade de trabalho humano como eu já falei em um processo de automação a curva de isoquanta encontraria origem por exemplo ele atinge esse ponto atinge a origem é puro capital e nada de trabalho mas não necessariamente zera aqui como eu falei aqui estaria próxima a origem com uma quantidade reduzida de trabalhadores para ativar as máquinas minimamente da manutenção ligar e desligar botar em operação esse tipo de coisa expansão de crédito para os consumidores tá certo e aqui você tem um consumidor supondo que x e y são ambos bens normais porque se o x por exemplo fosse um bem superior em relação ao bem y a gente ia ter um efeito substituição de modo que você ia ter um consumo maior aqui do bem x e um consumo menor do bem y tá certo então ele a curva de indiferença viria para baixo e mais para a direita tá então isso também afetaria ainda mais a questão dos preços relativos aumentarem e não de todos os bens como um todo tá certo aqui eu coloquei para facilitar com o bem normal também facilita na hora de criar o gráfico tá certo mas leva em consideração também que nem todos os bens são normais bens em trade-off um pode ser inferior ao outro entende então os preços que vão aumentar eles são sempre preços relativos porque cada indivíduo é diferente cada indivíduo tem preferências diferentes tem uma função utilidade diferente tá certo de maneira análoga os consumidores que primeiro recebem a moeda nova antes dos reajustes de preço a nova oferta monetária poderão aumentar seu consumo temporariamente de modo que sua restrição orçamentária se desloca temporariamente pra fora atingindo uma curva de indiferença mais alta desse modo os preços que irão subir serão os preços relativos as suas preferências função de utilidade como eu falei não o nível geral de preço propriamente dito o efeito no nível geral de preço é a não neutralidade da moeda aqui eu tirei uma foto eu fiz a experiência do Pires pra quem fala que economista não faz experiência refutado de derramar um pouco de mel dentro de um Pires de café como vocês podem ver tá bem disforme e é mais ou menos assim que funciona o aumento no nível geral de preços ele vai cada um pra um lado entendeu que aumenta a demanda aqui aqui mantém mais ou menos inalterável entendeu então a moeda ela não afeta a economia de maneira uniforme como um todo né a médio e longo prazo a expansão monetária pode ou não afetar algum dos índices gerais de preço como pode afetar apenas um setor que não tenha qualquer relação direta com esses indicadores como por exemplo o setor financeiro no caso do Japão existe um case que houve uma série de expansões monetárias mas todas elas se restringiram a distorcer os preços do setor financeiro inflacionar os títulos do setor financeiro e não a economia não monetária tá certo então isso que é importante porque você vê muito o heterodoxo inflacionista falando ai não porque emissão monetária não necessariamente gera inflação primeiro que a definição tá errada de inflação tá certo porque o próprio aumento da base monetária é a inflação em si e segundo que eles desconhecem o efeito Cantillon que é em homenagem ao economista Richard Cantillon que o Richard Cantillon acho que ele já veio depois do Smith não vou lembrar ele tá entre os frisicotas junto com o Turgo com o Molinari e com o Bastiat grande economista Richard Cantillon e o efeito Cantillon ele mostra essa heterogeneidade do aumento de preços enfim isso de modo algum altera o fato que expansão monetária é a própria inflação como eu acabei de falar e não sou possível efeito aumento de um dos índices gerais de preço índices gerais de preço de qualquer forma as distorções no sistema monetário de juros levam empresários a cometer erros sistemáticos levam né distorções levam depois tem que acertar isso daqui também cometerem erros sistemáticos em investimentos os quais faltam recursos não monetários para concluí-los ou seja além de faltar demanda futura já que a preferência temporal média da sociedade ou seja o consumo ela ainda está mais alta ainda está mais voltada ao presente os recursos não monetários ou seja tudo aquilo que é ser empregado tanto na pesquisa científica para aumentar melhorar a tecnologia coisas do tipo quanto os recursos para terminar a própria cadeia produtiva até chegar ao bem de consumo no final eles não são suficientes tá certo e as situações cíclicas acontecem por isso porque primeiro você tem um boom uma explosão pelo aumento do consumo você acha que a economia está crescendo está foda mas aí o que acontece a pressão inflacionária pelo aumento do consumo ela pressiona a taxa de giros para cima para corrigir a inflação tá certo afinal a preferência temporal social ela está alta as pessoas estão consumindo no presente então você tem que aumentar a taxa de juros tá certo para a gente que se endivida tomar no cu e pagar um preço mais alto por empréstimo e para pressionar a inflação para baixo como um mecanismo de controle de inflação só que isso vai quebrar um monte de empresa que se endividou através de um aumento na oferta de empréstimos para produzir para o longo prazo e o trabalho complementar esse capital que eles empregaram para o longo prazo de maneira insustentável ele vai ficar desempregado porque empresas que nasceram da própria expansão monetária vão quebrar empresas que expandiram os processos por causa da expansão monetária vão ter que se retrair e todo esse trabalho complementar a capital vai ficar desempregado o que vai diminuir o consumo entende então é um efeito sanfona ele expande e reduz entende então por isso que é o que causa as flutuações cíclicas é porque você implicitamente desconsidera a escassez e como eu mostrei para vocês o modelo pode o modelo matemático pode desconsiderar a escassez implicitamente como eu mostrei pelo modelo Valrasiano no último Drops de Economia falando do problema do estímulo ao consumo exatamente isso o mesmo problema com a diferença que é um modelo macro a metodologia macro desconsidera a heterogeneidade dos mercados tal como concluímos que a moeda não é neutra e afeta a estrutura de capital dos mercados de maneira diferente de acordo com as decisões dos agentes que primeiro recebem a moeda nova assim como as decisões dos receptores tardios também eles vão aumentar a demanda não necessariamente pelos bens que os receptores anteriores aumentaram entende então isso daí vai como efeito dominó vai se alastrando aos poucos pela economia e a médio e longo prazo pode se alastrar pelo nível geral de preços pela economia como um todo mas nunca de maneira informa alguns preços sempre são mais afetados que outros porque as demandas das pessoas são diferentes obviamente quanto mais tardio o receptor da moeda nova mais prejudicado ele será pelos reajustes de preço a nova oferta monetária porque aumentaram as demandas de uma galera antes deles então agora eles vão ter que enfrentar preços maiores a moeda que chega na mão dele tem um poder de compra menor teoria do capital maltos e a função produtividade em função da tecnologia a gente está vendo aqui que com o aumento da tecnologia a gente continua tendo rendimentos decrescentes só que o ponto ótimo ele vai mais para cima demora mais tempo para você atingir o ponto de inversão dos rendimentos decrescentes isso daqui é no curto prazo mas eu queria falar como a teoria de maltos se relaciona com a função produção com a função produção e com a questão da produtividade de ter produtividade em função da tecnologia só fazer um teste aqui dois slides ok que a armadilha matusiana foi um problema levantado pelo economista Thomas Malthus um clássico que considerando o capital da época como fixo ou seja os bens de capital eram muito limitados para a produção agrícola as técnicas agrárias eram muito primitivas os rendimentos decrescentes da produção agrícola considerando capital fixo impediriam que a oferta de alimentos suprisse a demanda de uma população crescente muitas vezes se fala que a oferta de alimentos crescia em progressão aritmética e a oferta e a e a demografia o crescimento populacional crescia em progressão geométrica aí o Malthus apresentou umas soluções totalmente esdrúxulas para o controle de natalidade abstinência sexual e um monte de merda tanto que a gente vê por exemplo Thanos do Avenger na Guerra Infinita sendo muito influenciado pelo ideal de Malthus claro que vou dar uma nerd diada na HQ original ele não era influenciado por porra nenhuma de teoria econômica ele queria impressionar a morte que era outro personagem que ele amava mas foda-se aqui no filme ele foi influenciado por uma teoria demográfica maltusiana então as soluções que o Malthus apresentou eram totalmente malucas mas o problema que ele apresentou era real era uma aplicação da lei dos rendimentos como eu inclusive deixei na descrição do vídeo que eu falo sobre lei dos rendimentos decrescentes a academia a ortodoxia afirma que a refutação empírica de Malthus ou seja o fato dele ter errado a previsão dele ocorreu porque na teoria dele ele desconsiderou o aumento da produtividade em função das melhorias tecnológicas que aquela funçãozinha há de ter que multiplicar a FKL porém tal progresso só é possível através de um acúmulo de capital por que? ele fornece os recursos não monetários necessários para pesquisa ou seja tudo aquilo que quem faz pesquisa científica vai demandar tanto para produzir os bens de capital ou seja os aparatos científicos que eles usam para fazer a pesquisa quanto a fabricação dos bens de capital que vão surgir dessas descobertas de conhecimento técnico certo? então a função A de T perde totalmente sua utilidade ao compreendermos a teoria do capital que a gente vai ver em seguida que sofreu algumas alterações com sistematização da praxeologia com grandes contribuições de Jesus e de Soto mas vamos ater ao básico por hora é basicamente a questão da teleologia resolve muito do problema que foi apresentado na teoria do capital pela controvérsia de Cambridge mas isso é muito ah nem fechei ah não tá certo mas isso é muito complexo ainda para a gente abordar aqui nem eu entendi direito ainda ainda tem um livro de mil páginas do Jesus de Soto sobre ciclos econômicos que fala sobre a teoria austríaca do capital e as diferenças com a teoria neoclássica então assim eu acabei de ler um livro de mil páginas que é o Ação Humana esse ano e eu não vou ler outro de mil páginas tão cedo por hora né ou de três mil páginas com a coletânea do capital mas é um livro que tá na minha lista de leituras então quando eu tiver lido isso daí tiver lido a teoria positiva do capital por completo que eu tropeço a leitura por hora do Bombauver que eu vou trazer aqui um pouco das diferenças e tratar inclusive tem um artigo do Lucas Favaro do Economia Mainstream que faz algumas objeções utilizando a controvérsia de Cambridge mas elas não se aplicam à teoria austríaca do capital enfim vamos lá teoria do capital maltos de função produtividade isso daqui eu vou explicar depois vamos primeiro ler aqui de acordo com a teoria austríaca do capital o processo produtivo se torna mais eficiente conforme a poupança de recursos possibilita a construção de bens de capital que melhoram a qualidade e aumentam a quantidade de um bem produzido pois o trabalho humano sem ferramentas isso daqui tá no livro do Bombauver possui limitações físicas sendo muito bruto ou muito fraco pra manipular matéria-prima por exemplo você não vai conseguir obter pedra socando a pedra diretamente você pensa no Minecraft cara nossa dei uma mudada no tom de voz agora foi foda mas enfim você pensa no Minecraft cara por exemplo no Minecraft você começa como? qual é a maneira mais direta de você obter um recurso? você vai lá e dá murro na madeira até pegar o recurso isso é uma merda você vai tentar fazer isso na vida real você é louco você vai ficar com o calo na mão e o máximo que você vai conseguir é um monte de farpa entrando nos seus dedos então a maneira mais direta de obter um recurso não é a maneira tão eficiente quanto você usar uma ferramenta tá certo? uma área mais indireta o Bob Murphy ele deu exemplo que processos indiretos estrutura de capital são processos que você não necessariamente identifica qual é o fim último da pessoa naquele processo produtivo, porque ele vai produzindo cada vez mais ferramentas até chegar no efeito final, pra ele ter uma precisão cirúrgica no bem que ele quer produzir tá certo? Todavia esse aumento de produtividade só ocorre se os meios utilizados de fato gerarem efeito desejado então é teleológico, não necessariamente só o fato de ser indireto não necessariamente vai te dar um resultado mais satisfatório você tem que ter o conhecimento técnico como eu falei, já estou batendo nessa tecla do conhecimento técnico munido com os processos indiretos ser indireto por ser indireto não torna o processo mais produtivo caso contrário, a tecnologia empregada precisa ser aprimorada ou descartada porque ela não serve o fim dela tá certo? Entretanto, para haver um ganho em produtividade a poupança precisa ser consistente ao longo do tempo eu dou um exemplo no meu artigo sobre resumindo as teorias de capital juros, ciclo econômico, moeda que é o seguinte, por exemplo o Cruzoé ele pesca sem nenhum bem de capital sem numa rede, sem numa lança ele consegue pegar três peixes por dia é muito difícil os peixes corregam na mão dele ele consegue pegar três peixes por dia muito suor, muito esforço ele deixa de consumir um peixe por dia ou seja, vai consumir dois por dia e ao final do segundo dia no começo do terceiro dia ele vai ter peixe para mais um dia sem precisar pescar porque ele está consumindo dois peixes por dia poupou um em cada dia sobrou dois para o terceiro dia como o consumo dele está reduzido ele consegue passar o dia dele produzindo um meio de capital ele pode simplesmente descansar ou ele pode gastar o tempo dele produzindo uma rede ele também vai precisar de recursos não monetários como a matéria-prima que ele precisa para construir uma rede seja com bambu qualquer coisa que ele for utilizar para produzir uma rede ele vai precisar de recursos para produzir essa rede tanto para se alimentar quanto os insumos que vão na produção dessa rede ah, mas e se ele passar fome para produzir uma rede e aí ele não poupou nada não é bem assim porque se ele passar fome no terceiro dia para produzir uma rede comer três peixes nos dois primeiros dias no terceiro ele passar fome para comer uma rede ele se absteve do consumo no terceiro dia ele não comeu nada ele só mudou a forma como se ele se absteve do consumo tá certo? então é mais ou menos isso que faz a gente entender quais são os recursos não monetários isso daqui é um exemplo extremamente simples mas tudo que você tem de bem econômico hoje em dia ele envolveu recursos que não é dinheiro você não come dinheiro você não roda um jogo com dinheiro entendeu? seu computador não é feito de dinheiro ele é feito de recursos metal tem um conhecimento tecnológico por trás tá certo? mas tudo isso envolve recursos que não são dinheiro tá certo? o fato de você aumentar a quantidade de dinheiro não magicamente materializa recursos para aumentar a produção tá certo? o fato de você aumentar o consumo você está tirando a disponibilidade de um bem e não aumentando ela tá certo? estimular o consumo não vai aumentar a quantidade de bens muito pelo contrário tá certo? você pegar por exemplo a revolução neolítica que foi a revolução agrícola ela foi uma mudança de uma sociedade que só consumia tá certo? que parasitava o mundo de certa forma né? que só como outros animais a gente só caçava e coletava os nossos bens para subsistência era extremamente miserável e a gente passou a produzir produzir então a importância da produção entende? a produção ela transforma recursos porque os recursos são escassos tá certo? você não faz um jutsu muito louco e materializa recursos do nada apesar que o Keynes implicitamente acreditava nisso tá certo? claro que explicitamente não seria burro de falar um disparate desse mas implicitamente ele acreditava entende? então isso daí é um tipo é um tipo de falácia que é meio difícil de identificar tá certo? mas eles implicitamente negam a escassez de recursos escassos meus amigos enfim onde que eu tava eu acabei explicando o negócio e me perdi de onde eu tava lendo pra ver um ganho de produtividade blá 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 aqui ó de modo que haja uma disponibilidade de recursos não monetários e também uma efetiva demanda futura como eu já falei cada firme em cada mercado diferente ocupa uma etapa mais ou menos afastada do bem de consumo no final que é ilustrado aqui por exemplo você tem aqui ó uma etapa até que leva mais tempo que é mais larga tá certo? e pela preferência temporal os bens presentes os bens já disponíveis no presente são mais valorados que os bens futuros bens que só vão estar disponíveis pra consumo no futuro simplesmente pelo fato de que ele já vai poder atender a necessidade do agente naquele exato momento o tempo esperar é um custo é um ônus é um ônus então pelo princípio da preferência temporal a preferência temporal social ela pode reduzir isso vai ter reflexão na taxa de juros claro mas você sempre prefere em algum grau mais os bens presentes do que os bens futuros então a gente vê aqui que o valor econômico dos bens de primeira ordem ou seja dos bens de consumo é maior do que os bens de produção os bens intermediários que vão formar o bem final os bens de capital não porque eles ajudam a criar eles são fatores mais transformadores mas os bens intermediários eles são componentes do bem de consumo final ou seja eles são bens futuros entende que é bens em elaboração ainda está construindo o bem de consumo final entende aqui o início da produção de bem é o processo mais afastado do bem de consumo final mais de longo prazo entendeu que exige mais recursos para passar por todo esse processo produtivo entendeu vamos lá deixa eu ver só onde eu parei cada firma ocupa uma etapa diferente blá 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 quanto mais afastada ela for mais voltada a longo prazo é só produção e quanto mais próxima do bem de consumo mais curto prazista ela é tá certo e o risco também aumenta quanto mais longo o prazo porque o futuro é incerto e quanto mais distante no tempo mais incerto é o retorno do investimento beleza disto conclui-se que as melhorias tecnológicas são propiciadas pela pesquisa científica que precisa de recursos reais tá certo e poupança de recursos não monetários também tanto pra questão da pesquisa quanto pra criação dos bens de capital ou no jargão acadêmico da economia real não monetária e portanto são parte componente dos bens de capital e não uma função externa completamente alheia a capital e trabalho o A de T ao lado nos triângulos de raio que está ilustrada a estrutura de produção aqui descrita como eu já expliquei cada etapa dessa cadeia é afetada de maneira diferente pelas variações na oferta monetária e pela manipulação da taxa de juros tanto pelos efeitos descritos anteriormente como pelo fato de que a taxa de juros alinha a produção e consumo ao longo do tempo conforme o material que eu vou disponibilizar pra vocês no próximo slide beleza é claro dúvidas podem me perguntar nos comentários mas aqui já tem alguns materiais que eu disponibilizei artigos que eu escrevi no Medium playlist de aulas do Biratan Yorio que é um monstro em economia austríaca e também era um monstro em econometria pra você ver como austríaco sabe sim fazer continha meu amigo tá certo? então eu vou postar inclusive essa apresentação na descrição eu queria fazer algumas correções eu vou só dar uma olhada geral aqui corrigir o que eu precisar corrigir e se ficar com preguiça eu não vou corrigir nada vocês vão a parte da taxa marginal de transformação eu acho mais importante do que uma concordanciazinha numeral que eu errei acho mais importante porque é um erro conceitual que é uma confusão conceitual entre taxa marginal de substituição e transformação então é importante fazer essa alteração aqui mas fora isso tá tudo show tá tudo tudo certo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não deixem de deixar aquele like maroto pra moralizar o pai e atingir o sininho atingir é foda e ativar o sininho das notificações eu vou ficando por aqui porque eu acho que eu já me estendi bastante não sei quanto eu demorei pra gravar esse vídeo e eu não vou nem precisar editar muito eu acho que ele fluiu muito gostoso muito desenrolado e é isso guys nos vemos no próximo vídeo é nóis tchau tchau tchau